Boa noite, boa noite, boa noite a todos! Chegamos! Alô, Davi Silva, agora sim chegamos! Boa noite, boa noite! Boa noite Amapá, boa noite Estado do Amapá, boa noite Brasil! Boa noite Resenha do Samba! E a todos que estão nos vendo aí pela página do YouTube da ProLive e no Resenha do Samba, não é isso, Davi? Show de bola! Estamos ao vivo, né? O mundo todo! Vamos que vamos! Pra quem não conhece, Marcelinho do Cavaco e banda! Vamos que vamos! Depois de vários probleminhas aí, tamo aqui, né? Vamos meter fogo aí! Vambora! Isso aqui não é show, não! É, vamos brincar! Vamos brincar de fazer pagode e samba! Foram me chamar Eu estou aqui, quer que quer que há? Foram me chamar Eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, eu estou aqui, quer que há Foram me chamar, eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei meus bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito que cortar Ó, prazinho, não se zanque, eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, quer que há Foram me chamar, eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei meus bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito que cortar Ó, prazinho, não se zanque, eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, quer que há Foram me chamar, eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho E aqui vai minha primeira referência Alô, Fernandinho, Samba do Rei Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje vivo a chorar Meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Sabe quanto eu te amei No sonho não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Vem dar de novo ser feliz Entregar como pede o coração Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Te amei Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje vivo a chorar Meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Sabe quanto eu te amei Do sonho Do sonho eu não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Me entregar como pede o coração Eu te amei Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Lá, 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 lá 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 Vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Um oceano de amor que não pode secar Não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira Você pode usar e a luz da mão que te ama Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e a luz da mão que te ama Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor Parece muito mais Meu anjo Minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareio meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira Você pode usar e a luz da mão que te ama Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar Depois dessa de Arlindo Cruz Sombrinha Minha outra referência Reinaldo Príncipe do pagode Eu te avisei pra gente não brigar Que tanto andor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sensão Eu avisei que iria se trocar Se teu rancor não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e chora 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 Eu avisei que a vida é um jardim E toda foi precisar de emoção Eu avisei que amor que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora 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 porque a dor Dói de verdade Chora toda a dor De uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o féu da solidão Então valeu, não, não Diz então que se arrependeu Que não bebe sem o beijo meu Que é tadinho demais Agora viu que me perdeu Chora 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 Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Lamento em te dizer Que o amor chegou Não vou calar Não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha brilhar Só quero o meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Dentro do meu ser Dentro do meu ser Desejo sim A arde é uma paixão Que me fortalece Não me fortalece Não me fortalece Não fiz por merecer A dor que me tristece E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol Que o novo sol E o novo sol Venha brilhar Só quero o meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Laiá, 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 Laiá Laiá Quem ama pra valer do amor Se fortalece Não fiz por merecer A dor que me tristece Laiá, Laiá Laiá, Laiá, Laiá Laiá, Laiá, Laiá Pro meu lugar nas asas dessa ilusão E tanto me fez chorar Alô, Dona Ivone Lara! Chora! Não, pra que lamentar Se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi bom me enganar Foi sem entender E o amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu, veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando E você venha assim Redimir Que os erros de tanto sentidos por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Alô, Igor Preto do Cavaco Alô, 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 Alô Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Você entender E o amor não pode haver Sem compreensão A desunião Nada na ver Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu E era seu, veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando E você venha assim Redimir Os erros que tanto sentiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Outra vez pra afirmar Se precisa pode me procurar Outra vez pra afirmar Se precisa pode me procurar Olha só Essa aqui ó Eu lembro do tempo do Rota Samba Eu entrava escondido Alô Cafu O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Mas outra vez vou só brilhar Volta de vez pra afirmar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Mas outra vez vou só brilhar Volta de vez pra mim E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto cão sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente Nesse mundo Fui feliz cada segundo E no primeiro a te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem um prato em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Acabar assim Pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar O meu olhar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Volta de vez pra mim O meu amor Meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim O teu sorriso fez inveja Tanta gente Nesse mundo Fui feliz cada segundo E no primeiro a te amar Mas a dor vem de repente Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem um prato em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim O meu amor O meu amor era seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Volta de vez pra mim Vota outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim Essa aqui ó Pra gente celebrar amizade Amizade de todo mundo Amizade dessa equipe Que trabalhou bastante Pra que essa live acontecesse Amizade de todos Meus amigos que compartilharam Esse fly Compartilharam essa live Amizade de todos Que estão aí ó Amizade de todos A amizade Valeu por você existir Amigo Eu amigo Amigo Hoje a minha espécie Se ligou em você Em forma de samba Mandou Me dizer Um outro argumento Ao nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Em nossa intimidade Você vai dormir Meu amigo 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 Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Me dizer Com um outro argumento Com um outro argumento Ao nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Eu me sinto na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos Pro mundo melhor Com você Fiquei certo Que jamais falhei Eu ganhei muita força Tornando maior A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo Irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba De amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Lá, 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 Lá Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não Vamos nessa que eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não anda Depois do temporal, o sol que vai brilhar Pode não apagar o que aconteceu Tanta escuridão pode provar A luz que acendeu Fora de ocasião Eu não vi o que ia abandonar meu carro Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou Não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Vamos nessa que eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não anda Depois do temporal, o sol que vai brilhar Pode não apagar o que aconteceu Fala malandro Tanta escuridão pode tornar irmã A luz que acendeu Fora de ocasião Quero ver o Nico, quero ver o Nico Vai lá Nico Meu navio quis abandonar meu carro Não adianta mais Que isso moleque Correr atrás assim Jogou na frente Manda pro pagodeiro Pois o nosso amor Já chegou, não vem não pagodeiro, não vem não Só despedir aqui Mais uma vez Por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Lá lá iá la iá Lá iá la iá la iá Lá iá la iá la iá Lá iá la iá la iá Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Alô Gabriel Ó, quem não conhece? Gabriel do Cavaco Meu primeiro professor de cavaquinho Tinha que tá aqui É minha referência, né? Show Esse samba aqui foi gravado por Bete Carvalho Se liga aí, ó O amor é entrega total É ser por inteiro de alguém É o bem que adoça o mal É livro, é cego, é refém É só do meu despertar Me faz enxergar muito além Me deixa mais perto de Deus Me faz feliz, eu digo amém Amor é doçura de paz É um toque de alta tensão Saudade que não se desfaz É fome, é sede, é paixão É o quanto que vem me aquecer Me faz esquecer a solidão Me deixa bem longe do chão Me faz feliz, meu coração Vai, meu peito Vai, pede pra ilusão Se meu bem voltar Pede pra ficar no meu coração Deixar Vai, meu peito Vai, deixa o amor entrar Se meu bem voltar O meu coração vai se entregar O amor é entrega total Se for inteiro de alguém Vem quem adoça o mal É livro, é cego, é refém É o sol do meu despertar Faz enxergar muito além Me deixa mais perto de Deus Me faz feliz, eu digo amém Amor é doçura de paz É um toque de alta tensão Saudade que não se desfaz É fome, é sede, é paixão É o quanto que vem me aquecer Me faz esquecer a solidão Me deixa bem longe do chão Me faz feliz, meu coração Vai, meu peito Vai, pede pra ilusão Se meu bem voltar Pede pra ficar no meu coração Deixar Vai, meu peito Vai, deixa o amor entrar Se meu bem voltar Pede pra ficar no meu coração Lo, 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 lo La, 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 l…. Lá, 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 lá. Show! Boa noite, né Marcelo? É isso aí gente, boa noite, boa noite a todos mais uma vez. Vocês se ligaram nessa percussa aí gente? Olha a harmonia que eu estou Que isso gente Sobre esse show, show não Sobre essa live Que tem como tema Minhas referências Eu quis colocar esse tema Devido ao respeito que eu tenho Por todos os músicos Que fizeram história aqui No samba mapaense Tenho o maior respeito, tenho o maior orgulho Ser amigo de todos eles E a essência desse show aqui É o respeito A gente precisa respeitar os mais velhos A gente precisa respeitar quem fez história No samba mapaense E a essência dessa live é isso O respeito Respeito de quem chegou primeiro Isso aí, por quem batalhou pelo samba Há bastante tempo Beleza Opa Sambinha está gostoso Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Por poder estar aqui Compartilhar com meus velhos amigos E queridos irmãos Beleza gente? Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real Em Deus viver Entregue Sua vida e seus Problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Canta comigo vai Deus me trouxe aqui Para aliviar Os meus sofrimentos Canta aí vai E a ilha autor da fé Lourinho Do princípio ao fim De todos os meus momentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo Canta a banda maravilhosa Canta comigo vai E ainda se vier Noite traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja Seja Qual for o teu Problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Olha, quero dizer que já chegou aqui, viu? Já chegou Após A dor Vem a alegria Deus é amor E não te deixará sofrer Vem, mexicano Deus me trouxe aqui Para aliviar Os meus sofrimentos Que é Ele autor da fé Do princípio ao fim De todos os meus momentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Marcinho Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Vem comigo Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Miel Mas Deus está Sorrindo Mas Deus está Contigo Mas Deus está Contigo É isso aí Glória a Deus Tenho que dar um glória a Deus aqui, gente Me permita Essa é a minha praia Gente, eu quero dizer mais uma vez Que é um prazer muito grande Obrigado pelo carinho do Marcelinho Que esse projeto, meu irmão, Deus Venha abençoar grandemente Tá bom? Quero te dizer que A sua humildade Deus te agrada disso, viu? De você lembrar De um cara que um dia Estava fazendo samba Para todo mundo E hoje estou numa outra história Como você mesmo falou Mas eu quero Abençoar o projeto de vocês Hoje aqui Em nome de Jesus Que vocês possam Ser referência Para outras pessoas Que bom Que bom ouvir isso De vocês Me terem como referência Glória a Deus por isso Amém? Então vamos cantar mais uma aí Canta pra Jesus Tu és tudo o que eu mais quero O teu fôlego ou tu és Em teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Ao teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Chora meu cavalo Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Ao teus pés me rendo Ao teus pés me rendo Alô, Lirico Pois a tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Vem, Marcinho Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Glória a Deus Bate palma aí pra Jesus Vamos fazer o seguinte, eu não quero cantar sozinho Eu vou começar, vocês vão cantar comigo, amém? Amém Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador fez uma flor a brotar Olhai, 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 os lírios cresceram no campo Que o Senhor, o nosso Deus, nos tem alimentado Para a nossa alegria Quem sabe canta comigo aí, vai Para a nossa alegria Ah, para a nossa alegria Canta aí, Lico Para a nossa alegria Ah, para a nossa alegria Nos galhos Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador fez uma flor a brotar Olhai, 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 os lírios cresceram no campo E o Senhor, o nosso Deus, nos tem alimentado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Ah, tá lindo Para a nossa alegria Canta, Lourinho Canta comigo, meu filho de canto Para a nossa alegria Ah, para a nossa alegria Para a minha alegria, para a tua alegria Vem Para a nossa alegria Ah, para a nossa alegria Para a minha alegria, para a tua alegria Vamos subir Para a nossa alegria Ah, para a nossa alegria Agora vem todo mundo, quer ver? Uh, 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 uh Xa-la-la-la-lá Xa-la-la-la-lá Uh, uh, uh Uh, uh, uh Xa-la-la-la-la Xa-la-la-la-la Uh, uh, uh Glória a Deus Obrigado, gente Ih, moleque Alô, Davi Silva, moleque Beleza Massadinho, que show, hein É Vamos continuar, né? Vamos fazer a sensação Vamos continuar Fazer essa troca rapidinho aqui Tudo ao vivo Tudo ao vivo Vamos lá, Davi Aqui no Paranão De volta à sua posição Vamos lá Vou oferecer essa música aqui Para o meu amigo Alanzinho Alanzinho do Babado Meu amigo Macaquinho Que conhece também Isso aqui quem escutou a gravação Do Terra Brasil Vai saber qual é essa música aqui É isso, Gabriel Querer mandar um abraço Para a minha família Que está me assistindo Toda a minha família Em Belém Em Vigia Vigia de Nazaré Meu pai que está me assistindo A minha mãe Meu filho Todo mundo Vai Castanhal Alô, Becma, moleque Vai Castanhal Tamo junto Alô, Becma Meu irmão que está aí Com a minha esposa E a sua esposa também Todo mundo Muito obrigado É Um sonho se perdeu Você não percebeu Depois que aconteceu Agora quer voltar pra mim Não é assim Mandei a dor É Se o mundo desabou Você não se importou De tudo que rolou Me fez chorar Lembrar de mim Foi tão ruim E a solidão E a solidão Tratiza amor É Tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu Porque você não quis Cansou de ser vulgar Não foi feliz E a solidão Ainda há de que eu chorei É Tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu Porque você não quis Cansou de ser vulgar Se a vida não foi feliz Conheço a emoção De um aprendiz É Um sonho se perdeu Você não percebeu Pois que aconteceu Agora quer voltar pra mim Não é assim Mandei a dor É Se o mundo desabou Você não se importou De tudo que rolou Me fez chorar Lembrar de mim Foi tão ruim E a solidão Tratiza amor É Tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu Porque você não quis Cansou de ser vulgar Não foi feliz Por isso a emoção De um aprendiz Ainda há de que eu chorei É Tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu Segura o marido Porque você não quis Cansou de ser vulgar Não foi feliz Tô nessa emoção De um aprendiz Cansou de ser vulgar Não foi feliz Tô nessa emoção Tô nessa emoção De um aprendiz Tô nessa emoção Onde um aprendiz Cansou de ser vulgar Chega a sangra Chega sangra Estar ao teu lado Sem te tocar Quantos dias Pro nosso encontros Pro nosso encontro É isso aí Você perto de ser vulgar Você perto de mim Amor É assim mesmo É assim mesmo Perto ou distante Acerteu Mas você perto de ser vulgar Mas dói no peito Mas dói no peito Chega sangra Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Sem te tocar Quantos dias Pro nosso encontro Da agonia Me deixa tonto Mas quando chegar O nosso momento Sinto o seu coração Sou meu Mas você Você me pede mais Transamos outra vez A conta vai chegar A conta vai chegar A conta vai chegar Não quero nem saber Meu bem O que eu mais quero Você perto de mim Amor Tesão que não tem fim Mas você Você me pede mais Transamos outra vez A conta vai chegar Não quero nem saber Meu bem O que eu mais quero Você perto de mim Amor Tesão que não tem fim Amor Amor Tesão que não tem fim Esse samba aqui é maravilhoso Continuando na minha referência De Arlindo Cruz Sombrinha Esse samba é muito bonito A vida ensinou A vida ensinou Eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Nas voltas que o mundo dá E de meu amor chorei Meu canto molhou o mar Perdido de amor jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais É a felicidade O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais A vida ensinou Eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá E de meu amor chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Não tem fim Nem adeus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais Alô Rogério R3 Alô Osimã Pinheiro Osimã Pinheiro Osimã Pinheiro e Josimã Pinheiro Tamo junto Alô Rogério R3 E vai á Por favor Alô Marló Não me olhe assim Porroá Se não for Vou viver só para mim Alô Marló Se isso acontecer, tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar, nosso caso não pode vazar Se é tão bom se perder, sem saber como vai terminar Onde a lucidez se alinhar, pode deixar, quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado, estarei por... Vamos na cabeça Por favor, não me olhe assim Se não for, vou dizer só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer, sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por lalaiá Alô, Cairo! Vem comigo, vem comigo, vem comigo Malaiá Malaiá, 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 malaiá Virar Trocando olhares do que falar Sedento e miga quando me encontrar Cruzando o mar só pra me agradar Cruel sem dor, seja quem for Amor, essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar Me confundir, amor Amor De metade, amor Não confundir, amor Alimentar de amor Meu alvará de amor Quando então quiser me libertar Liberdade, minha vontade Me deixa convistar Me deixa convistar Liberdade, minha vontade Me deixa convistar Oh, oh, oh Se é pra te ver sorrir, eu sou capaz de até chorar Alô, Frank! De perdoar, eu vou Te entregar de verdade na certeza de encontrar Os caminhos da paz e com você viver A mais suplêma e paixão me faz com que a coração Sonhar e acreditar E desatando o nó, a vida vai ser melhor Pra nós, pra nós Por mais que você diga não No fundo eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador da dor Da dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso corpo vai ter mais sabor Amor Se é pra te ver sorrir, eu sou capaz de até chorar De eu se envelhecer De perdoar Que eu vou Te entregar de verdade na certeza de encontrar Os caminhos da paz e com você viver A mais suplêma e paixão A mais suplêma e paixão Que faz de qualquer coração Sonhar e acreditar E desatando o nó A vida vai ser melhor Pra nós, pra nós Por mais que você diga não pra mim No fundo eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador da dor Da dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso corpo vai ter mais sabor O primeiro amor O primeiro amor Enche de alegria qualquer coração Em nossa vida A mais doce ilusão A mais doce ilusão Quando na infância se vê de repente A ingênua visão do amor Quando a gente cresce Ele esmorece Não tem mais valor O primeiro amor O primeiro amor Enche de alegria qualquer coração Em nossa vida Alô, Berlanzinho e B A mais doce ilusão A mais doce ilusão Quando na infância se vê de repente A ingênua visão do amor Quando a gente cresce Ele esmorece Assim não tem mais valor O segundo amor Tudo modifica e bem diferente A inocência vai Vem a experiência pra nos completar Se aprende a viver Já não se ilude com qualquer prazer Do primeiro amor Que ficou pra trás Não é mais ferida E assim, e assim Sucessivamente Então virão Novas aventuras Então Não devemos em fundo Porque nesse mundo De desilusões Têm tantas falsas juras Olhando amarguras Para os corações Lá, 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 Lá E esse samba aqui, gravado pelo grupo Catinguelê. Samba muito bonito também. Me diga que valeu a nossa separação Se sente que perdeu montanhas de paixão Me diga que o amor bateu no coração Restou o que restou da nossa desunião Olha, dessa vez foi forte a nossa discussão Briga de casal em dose dói no coração, coração Olha, meu amor, não deu pra segurar a ingratidão Só nós dois somos os culpados da situação Meus amores, meu sorriso, jeito mesmo se perderam na canção Por imagem apagada, um romper da relação Todo amor jogando fora, infração de horas Eu te esqueci Como é que a gente se apaixonou Todo amor jogando fora, infração de horas Eu te esqueci Como é que a gente se apaixonou Me diga que valeu a nossa separação Alegria! Sente que perdeu montanhas de paixão Me diga que o amor bateu no coração Estou o que restou da nossa desunião Olha, dessa vez foi forte a nossa discussão Briga de casal em dose dói no coração, coração Olha, meu amor, não deu pra segurar a ingratidão Só nós dois somos os culpados da situação Meus amores, teu sorriso, jeito mesmo se perderam na canção Tu imagem apagada, um romper da relação Todo amor jogando fora, infração de horas Eu te esqueci Como é que a gente se apaixonou Todo amor jogando fora, infração de horas Eu te esqueci Como é que a gente se apaixonou Um olhar, um sorriso no ar Uma tímida tentação Nós brindamos a paz pela sedução E brincamos de amor E brincamos de amor Num bate-vada Um olhar, um sorriso no ar Uma tímida tentação Nós brindamos a paz pela sedução E brincamos de amor E brincamos de amor Alô, Gil Alô, Rubran Alô, Jackson Seu nome assumindo seu lugar Se você quer saber Se você quer saber Tá doendo Alô, Jackson A saudade eu até entendo Nada houve ao final E não foi tão ruim Ligue um dia então Ligue um dia então Pra mim Quer saber Se você quer saber Tá doendo A saudade eu até entendo Nada houve ao final E não foi tão ruim Ligue um dia então Pra mim Um olhar, um olhar Um sorriso no ar Uma tímida tentação Nós brindamos a paz E brincamos de amor Num bate-vada Sem nos tocar Seu nome assumindo seu lugar Se você quer saber Se você quer saber Tá doendo A saudade eu até entendo 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 Ligue um dia então Pra mim Ligue um dia então Pra mim Ligue um dia então Pra mim Ticutuc 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 E aqui vai outra referência Essa música aqui eu vou oferecer Pro Maurão Pinocchio do Cavaco Pro meu povo querido do Laguinho Alô Guto Alô Glauber Lovank E essa aqui é do CD Botiquino Martinho da Vila Se um dia A boemia me chamasse Com a saudade perguntasse Por onde anda Noel O meu sorriso responderia O autor de filosofia Anda na terra e no céu Eu não sambei com Noel Com ele eu não cantei Porém um dia sonhei Eu era o seu menestrel Eu não bebi com Noel Eu também não Eu não vivi com Noel Mas sei que ele está presente Gente em Vila Isabel E na avenida Se me veem como espelho Eu sou seu aparelho No trânsito de carnaval E a fantasia que se usa Já tem os tons de lá do céu São as cores Da nossa Vila Isabel E a fantasia E a fantasia que se usa Já tem os tons de lá do céu Que são as cores Da nossa Vila Isabel Se um dia Se um dia Se um dia A boemia me chamasse Com a saudade perguntasse Por onde anda Noel O meu sorriso responderia O autor de filosofia Anda na terra e no céu Eu não bebi com Noel Eu não bebi com Noel Eu não bebi com Noel E a fantasia que se usa E a fantasia que se usa Já tem os tons de lá do céu Que são as cores Da nossa Vila Isabel Que são as cores Que a criatura que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim E agora você passa Eu acho graça Nessa vida tudo Alô Donato E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desbrotou Perdeu a cor Tanta volta o mundo dá Nesse mundo eu já rodei Rotei ao mesmo lugar Onde um dia eu te encontrei Minha musa, minha lira Minha mentira Minha doce inspiração Nosso amor foi a mentira Que quebrou meu coração Ai, agora Você passa Eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desbrotou Perdeu a cor Lá, lá, iá, lá, iá Lá, agora quer o Nenico Alô, Nenico Rei do pastel Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, lá, iá Deu um apertor de saudade No meu tamborim É tão bonito Fica comigo Na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais chamar Eu te preciso Tira a calça, diz, bota o fio dental Polena, você é tão sensual Tira a calça, diz, bota o fio dental Polena, você é tão sensual A areia, nosso amor No rádio, nosso som Tem magia, nossa cor Nossa cor marrom A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Vem com você por perto, tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais chamar Eu te preciso Tira a calça, diz, bota o fio dental Polena, você é tão sensual Tira a calça, diz, bota o fio dental Polena, você é tão sensual A areia, nossa amor No rádio, nosso som Tem magia, nossa cor Nossa cor marrom Nossa cor marrom Os morenos, foi a época boa, hein, paizão? Não vou negar Eu faço jus à fama de Ser mulherengo Mas todo homem o dia tem que encontrar Seu vergo Meu benzinho, minha lindinha, é você Sabe por quê? Você tira onda no meu coração Você tenta enrolar na minha paixão Em suas mãos me sinto como um porteirinho Fico manhoso quando me faz um carinho Sou dominado e amarrado em teu frágil Eu nego pros amigos quando dizem que eu estou apaixonado Mas vê nos meus olhos um sorriso diferente quando eu vou te ver Eu amo você Eu amo você Gostoso é saber que você gosta assim de mim também Não vou negar Eu faço jus à fama de Eu faço jus à fama de ser mulherengo Com as mãos me sinto como um porteirinho Fico manhoso Fico manhoso quando me faz um carinho Sou dominado Sou dominado e amarrado em teu frágil Fico manhoso Eu nego pros amigos Eu nego pros amigos quando dizem que eu estou apaixonado Eu amo Mas vê nos meus olhos um sorriso diferente quando eu vou te ver Não dá pra negar Não dá pra negar Eu amo você Não dá pra negar Eu amo você Te amo demais Te amo Te amo Te amo Quero saber que você gosta assim de mim também Te amo demais Te amo Te amo Demais Quero saber que você gosta assim de mim também Te amo Te amo Demais Meu bem, gostoso é saber que você gosta assim de mim também Te amo demais Eu te amo, te amo demais, meu bem Gostoso é saber que você gosta assim de mim também Muitas vezes a gente não pensa Tem horas que só emoção nos conduz Foi assim que eu fiquei de repente Você tem um charme que chega e seduz Você veio meio sem avisar Tomou conta do meu coração Não dava pra imaginar o que é a paixão Eu preciso da tua presença Que nem o surfista das ondas no mar Qualquer coisa no mundo compensa Pra ter muito mais que você não olhar Nas estrelas se duvidar eu vou Pra você dela achar seu cordão Faça o impossível que for Só por essa paixão Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme Conseguiu me mudar de verdade Coração não para de sonhar Eu quero te amar Eu quero te amar Desse sonho eu tenho direito Só eu sei o que sinto no peito Já não dá pra segurar Coração não para de sonhar Já não dá pra segurar Muitas vezes a gente não pensa Tem horas que só a emoção nos conduz Foi assim que eu fiquei de repente Você tem um charme que chega e seduz Você vê, sem abusar Tomou conta do meu coração Não dava pra imaginar O que é a paixão Preciso da tua presença Que nem um surfista nas ondas no bar Qualquer coisa nunca usa a compensa A ter muito mais que você não olhar Nas estrelas se duvidar eu vou Pra você delas faço um cordão Eu faço impossível que fosse A dor mereça a paixão Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme Conseguiu me mudar de verdade Coração não para de sonhar Eu quero te amar Nesse sonho eu tenho direito Só eu sei o que sinto no peito Já não dá pra segurar Coração não para de sonhar Já não dá pra segurar Coração não para de sonhar Já não dá pra segurar O que eu sinto por você É um amor eterno Segura a pedrada papai Abraços e carinhos você tem bastante E beijos bem ardentes você ganha um desmonte Mas quero ver alguém te dar Um coração igual ao meu Duvido que alguém vai te amar Como eu te amo Meu amor Não é conversa fora nem é brincadeira É mais que amizade Não é papo furado Eu não tô de bobeira É amor de verdade Não é conversa fora nem é brincadeira É mais que amizade Não é papo furado Eu não tô de bobeira É amor de verdade É desejo É desejo É carinho É carinho É sincero Amor eterno É desejo É desejo É carinho É carinho É sincero Amor eterno Abraços e carinhos você tem bastante Que beijos bem ardentes você ganha os montes Mas quero ver alguém te dar Um coração igual ao meu Duvido que alguém vai te amar Como eu te amo Meu amor Não é conversa fora nem é brincadeira É mais que amizade Furado Eu não tô de bobeira É amor de verdade Vem pacoteiro Vem Te liga aí É mais que amizade Não é papo furado Eu não tô de bobeira É amor de verdade É desejo É desejo É desejo É carinho É carinho É sincero Amor eterno É desejo, é carinho, é sincero, amor eterno Vamos de sete, vamos de sete, vamos lá Quem conhece esse grupo aqui, Juventude S.A., esse grupo aqui, muito bom E foi assim que tudo aconteceu Um simples olhar, um olhar discreto querendo se dar Foi me chamando de amor, dizendo pra todos que agora eu sou Seu namorado, eu sou seu novo namorado Com muito prazer, apaixonado por você, amor Seu namorado, eu sou seu novo namorado Com muito prazer, apaixonado por você, amor Baixinho, baixinho, baixinho O tempo passou E muita coisa mudou entre nós Opa! Tanto carinho Tanto sentimento Quanta paixão Mas nem toda história de amor Termina com o final velhice Mas tinha que ser com a gente Logo com a gente Mas foi assim que também tudo terminou Eu nem percebi e você nem sequer me olhou E a gente quase não se via, parecia até que não se conhecia Que era lindo, ficou triste, hoje apenas amizade existe Tudo acabado Tudo acabado O nosso amor está acabado Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto existia amor Segura de pagode Segura de pagode Alô, Cafu Rota Samba Isso aqui é pra você Vamos descer Vamos descer compromisso Marcelinho Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Parabéns os teus segredos Te levar pra longe De matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que um olhar Nunca senti nada assim É demais esse fogo sem fim Mata a minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata a minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor com você Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sei lhe dizer E é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Nesse caminho vou seguir Mas só que eu não quero Quero me ferir Quero me ferir O teu meio com o olhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos adição do amor Para tudo E morrer de amor com você Vou acreditar Vou acreditar Vou fazer de tudo por você Mulher Parece que eu já me apaixonei Alô carta Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida não Tudo é ter você eternamente Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida não Tudo é ter você eternamente Tudo é ter você eternamente Gabriel do Carvalho Oba! Outra referência minha Grupo Arte Popular De repente deu uma vontade De te olhar Admirar Que é isso, moleque? Isso é um amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte é um azar E isso é um amor Ouvir uma linda canção Só para tudo te lembrar E com você, mulher Bom é amar E com você, mulher Bom é amar O teu rosto é imensidão O reto assopral E pedir que a emoção Vaga pelo ar Vem, vem, vem desvendar Vem, vem, vem desvendar Amor Você, mulher Viver é sonhar Oh 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 A oh Oh, a, o, jo O, o, a, o, a, o, a, o, a, o, a e, a, oi, a, o, oi, a, o, a, o, a, o. Aqui vai outra música, uma música que eu gosto muito Do grupo chamado Katiguelê, o nome dessa música é Mundo dos Sonhos Você não sabe, mas eu te procuro, há muito sonho Eu sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém e ama de verdade Deseja só felicidade e o mundo inteiro sonha com você Noites a te procurar pela cidade Em cada rosto te via, mas não te via enfim Mas o destino transformou em realidade O que parecia ser saudade e hoje vivo com você e mim Venha ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu, faz desse amor um sonho meu Seu, venha ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu, faz desse amor um sonho meu, que seu Você não sabe, mas eu te procuro, há muito sonho Sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém e ama de verdade Deseja só felicidade, o mundo inteiro sonha com você Sei as noites a te procurar pela cidade Olha quem tá chegando comigo Cada rosto te via, mas não te via enfim Mas o destino transformou em realidade O que parecia ser saudade e hoje vivo com você e mim Venha ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu, faz desse amor um sonho meu, que seu Sou meu Venha ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu, faz desse amor um sonho meu, que seu Alô, Inajosa? Tudo contigo? Posso chegar? Pode chegar Puxar um grande sucesso aqui, Marcelino me presenteou pra interpretar essa música que eu acho linda demais Linda, 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 assim ó Quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani Eu te desenhei num papel de pão Tempestade clara Sol do meu sara Chegou, chegando Eu te bronzeei Sim, você nota Quantas vezes, Nani Quantas vezes, Nani Eu te procurei Sem te encontrar Uma tarde clara Ou de madrugada Vejo amanhecer Vejo amanhecer Sem você chegar Foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Foi bom que me abraçou Foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor já se acabou Canta meu coral, como é que é? Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani Apenas mais uma Nani Sou criança Nosso amor é feito um rio Divina Deus, hein, Marçal? E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos marcos são as nossas emoções Me ajuda, hein, Marcelinho Chega junto Nosso amor é feito um vinho Estilando nos corações Todos os corações Nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem Alô, Sâmbia Você é minha mulher Você é meu amor Te chamou na minha canção Te chamou quem me beija Vamos viver nessa versão Juga pra cá E abençoa essa nossa união Meu amor Te chamou na minha canção Te chamou quem me beija Vamos viver essa emoção Chubaca Chubaca E abençoa essa nossa união Vai brincar mais um sucesso assim? Brinca mais um pouquinho aí, vai lá Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Eu não vivo não Mas sem ela é meu pior castigo Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Lodicão Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Lua Lua vai Lua vai dizer Que a minha paz depende da vontade E da bondade linda dessa moça Em perdoar meus sentimentos Lua Ora vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que preto igual não há pela cidade Olha a ousadia Lua Lua vai Lua vai Lua vai Fala pra ela Fala pra ela Se ela for eu eu não voar Lua vai Eluminar os pensamento Lua vai Lua vai Lua vai Faz depende da vontade Me dá vontade, vida dessa moça Me perdoar os sentimentos, João Fora vai dizer Que ela sempre não tem felicidade Que preto igual não há pela cidade Leva um recado, olha o balanço Olha o coral, vem que vem, vem que vem Ela vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela não vivo Vê sem ela é meu pior, não sei Vai dizer Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Nos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos do ar Os roupagós Olha o seu corpo é um mar por onde eu quero navegar E no seu colo de nar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar O seu cabelo cheira o bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você, Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu ego de lua Eu gosto quando vejo teu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha queixa que me faz um bem Não troco minha madre, Inara, porque Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inaraí, Inaraí Cura para minha dor Meu céu, meu tudo, minha flor Mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inara Que isso, meu filho? Inara, 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 Inara Grande Davi Inara, 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 Inara Da cabeça Seu corpo é o mar por onde eu quero navegar E no teu colo de Inara Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Inara, Inara, Inara O seu cabelo cheira o bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de bocina Inara, Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu véu de luar Eu gosto quando vejo teu olhar no meu olhar Dizendo pra mim ver me amar Inara, minha queixa que me faz o bem Olhando um tal que eu quero ouvir vocês cantarem assim Inara, 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 Inara Grande Marcinha Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Cura para minha cura Meu mel, meu é tudo, minha flor Mais sempre Manda, Mingau, chega junto Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Inara, Inara, Inara Mais uma, mais uma Cura para minha dor Cura para minha dor Agora é a vez do rico Mas se é pra falar de amor Chega, chega Inara, 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 Inara Que isso, meu filho? Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Marcelinho do Cavaco Muito obrigado pela oportunidade Vamos embora Alô, rapaziada da Percursos Bora fazer um negocinho diferente aí? Bora Mete a mão no pandeiro Todo mundo aí Opa Vai lá Alô, Richard Vou de lado, de lado Desejo que cada um vejo Que eu quero provar Essa coisa de ver O molejo vai dar O molejo de arrepiar Vou de lado, de lado Desejo que cada um vejo Que eu quero provar Essa coisa de ver O molejo vai dar O molejo de arrepiar É um brinense sem freio É um amor de matar É um samba balanceio Do sonho que semeia Sem medo de errar É um meio a meio É um, é pra lá, é pra cá É um samba balanceio Da roda, do meio, do meio, do mal Tiê, tiê, ô, Donha Tiê, ô, Tiê, ô Tiê, ô, Tiê, ô Tiê, ô, Tiê, ô Do lado, de lado Desejo que cada um vejo Que eu quero provar Essa coisa que tem Eu não vejo Mas dá um molejo de arrepiar Do lado, de lado Do lado, de lado Desejo que cada um vejo Que eu quero provar Essa coisa de ver Eu não vejo Mas dá um molejo de arrepiar É um brinense sem freio É, é um amor de matar É um samba balanceio Do sonho que semeia Sem medo de errar É, é um meio a meio É, é pra lá, é pra cá É, é um samba balanceio Da roda, do meio, do meio, do mal Tiê, tiê, ô, Donha Vai mudar o pagode Agora chegou a vez do Davi se vingar Davi vai se vingar Bora brincar, Davi vai se vingar Só ele, só ele Ouvindo o som dos tantãs 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 Seguindo os balangandões Depico o bandeiro, cavaco e vinhó A tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantãs Seguindo os balangandões Depico o bandeiro, cavaco e vinhó A tristeza vai embora B συ Quantas mal dormidas, em clara eu passei Tentando achar uma saída, mas como eu lutei As mágoas sofridas, retratos da vida, paixão recolhida, porém Foi dura a missão, a voz só ele de novo, só ele de novo Tanto que vinda o domínio, ouvindo o som dos tantãs Ouvindo o som dos tantãs, vem pagodeiro, vem, tá aqui o homem, ó Ouvindo o som dos tantãs Ouvindo o som dos tantãs Ouvindo o som dos tantãs, vindo os balangandãs E pique, bandeira, cavaquinhão, a tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantãs, seguindo os balangandãs E pique, bandeira, cavaquinhão, a tristeza vai embora Lalaia, lalaia Noite lua cheia, sacudindo a poeira Salta o bicho nesse samba Tô cantando até o dia amanhecer sem ter você Vou sambando pra viver Louco, doido, cego pra te ver Eu quero ver você no samba na quarta-feira Samba, tudo que zoeira Solta Eu quero samba na quarta-feira Samba, tudo que zoeira Solta Na gandaia Uma ceba gelada sem maia Vem ninguém, não bota nada na saia Impossível que cai Na gandaia Uma ceba gelada sem maia Que tem botado na saia Impossível que a mala que cai na gandaia É, foi ruim a peça Mas pensei depressa Numa solução para a depressão Fui ao violão Fiz alguns acordes Mas pela desordem No meu coração não foi mal de não Quase que sofri desilusão É, é, é Quase que sofri desilusão Tristeza Tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar Se aproximar Com a de mim Se não fosse o pandeiro Cansar de namorinho Pra ajudar a marcar Meu namorinho Pra ajudar a marcar Logo eu Com meu sorriso aberto E o paraíso certo Pra vida melhorar Malandro desse tipo Que balança mas não cai De qualquer jeito vai Ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em alta É, é, é Pra nivelar a vida em alta Samba que samba de samba lá Jovelina Segura a percussão Só a percussão, só a percussão, só a percussão Gente, muito obrigado, obrigado a todos Quero fazer uma singela homenagem As dez escolas de samba de Macapá Tenho um sonho um dia em tocar nas dez escolas Tô quase conseguindo Falta pouco, né? Falta pouco Vamos junto Primeira escola a ser homenageada Emissário da Segônio Dá um ré menor aí, ó Voa, Segônio, voa Faz seu canto se espalhar Pelo ar, desgatando geração Enriquecendo o carnaval de Macapá Voa, Segônio, Segônio, voa Faz seu canto se espalhar Pelo ar, desgatando geração Enriquecendo o carnaval de Macapá A outra escola, a maior A outra escola Embaixada de samba, cidade de Macapá Ó Macapá Ó Macapá, meu grande amor Nos versos da embaixada Essa saudade me pegou Ó Macapá, meu grande amor Vem dizer com a tua história O que o livro apagou Ó Macapá, meu grande amor Nos versos da embaixada Essa saudade me pegou Ó Macapá, meu grande amor Vem dizer com a tua história O que o livro apagou Segura aí, segura aí Alô Jacaré Acanga Alô Tocado Jacaré Tá todo mundo aí Toca do Jacaré Cileiro de bamba Solidariedade É império do samba Toca do Jacaré Cileiro de bamba Solidariedade É império do samba Minha maior Alô Fumaça Alô Mestre Fumaça Alô Meio Dia da Imperatriz Cantou de samba maravilhoso Império do povo Sacudindo de novo Meu coração bate forte O trevo de quatro folhas É seu amuleto da sorte Império do povo Sacudindo de novo Meu coração bate forte O trevo de quatro folhas É seu amuleto da sorte Alô Império da Zona Norte O meu tambor vai ecoar Amanhã fica pra cá Naivaldo Veras Vou pisa forte Salva Império da Zona Norte O meu tambor vai ecoar Amanhã fica pra cá Naivaldo Veras Vou pisa forte Salva Império da Zona Norte Alô Buriti Alô Buriti Alô Buriti Solta o Azulão Chegou o Azulão A fé que me faz feliz É a força de um povo No sonho ideal A chama que inflama O meu carnaval É agarrada nação Moritizão A fé que me faz feliz É a força de um povo No sonho ideal A flama que chama O meu carnaval É agarrada nação Moritizão Alô Piratas Estilizado Alô Presidente Diego Orquestra de Bamba Toca esse tambor Abra seu coração Estilizado chegou Batendo no peito Querendo respeito Sai pra baixo Preconceito Orquestra de Bamba Toca esse tambor Abra seu coração Estilizado chegou Batendo no peito Querendo respeito Sai pra baixo Segura a percussão Segura a percussão 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 Vou cantar um samba aqui No qual eu tive a honra A honra de defender E ser campeão No festival interno Dessa escola Piratas da Batucada Fui campeão Tocando esse samba Lá na escola Beleza? Si bemol Chegou piratão Quem vai segurar A nossa aliança Ninguém vai quebrar Sem ponto final É a comunidade Na zona sul amarelando Essa cidade Chegou piratão Quem vai segurar A nossa aliança Ninguém vai quebrar Sem ponto final É a comunidade Na zona sul amarelando Essa cidade Alô favela Alô favela Maracatu Eu sou Favela Meu amor Então me diga Espelho meu Se existe alguém Mais verde e rosa Do que eu Maracatu Eu sou Favela Meu amor Então me diga Espelho meu Se existe alguém Mais verde e rosa Baixinha, 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 Baixinha Vem me banhar Alô Marquinha Na essência da taquicotadinha Da taquicotadinha Deixe invadir teu coração Eu sou Boêmio e sonaguinho No outro dia Alô 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 Milagroso Tem poder Que a natureza Que a natureza E a natureza Fez brotar A fonte de felicidade Minha universidade Te espalha pelo ar Segura a pressão Alô gente Alô Brasil Alô Estado do Amapá Muito obrigado Obrigado a todos que contribuíram com essa live Tô muito feliz Acho que era o que a gente esperava Não é isso, Gabriel? Muito obrigado aos músicos Foi um trabalho muito intenso Correram muitos problemas Mas a gente tá aqui Muito obrigado a todos Tô muito orgulhoso O projeto vai continuar Se Deus quiser Vem aí os referências dois Aí sim a gente vai Tocar o restante que faltou aqui Muito obrigado gente Obrigado a todos Obrigado de coração Eu sou apenas um cavaquinista Que tá querendo cantar Que critiquem Mas não falem palavrão Que isso é feio Beleza? Tô pro Nex Mandou um abraço especial aqui Pros nossos amigos Ozimar e Josimar Mandaram mensagem Me deram muito apoio Opa Parceiro, parceiro Pedra Branca da Mapari Parceria, parceria Parceria nossa Inclusive Primeiro show Tá marcado lá na Pedra Branca Viu? Ozimar Vamos juntos Muito obrigado a todos Obrigado de coração Sem palavras pra isso aqui Vai ficar marcado Na história da minha vida Essa live aqui Beleza? Vem pretinha, vem pretinha Vem pretinha, vem pretinha Pretinha do trem Vem, vem, vem Vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cadê a pretinha? Cadê a pretinha? Tá aí, tá aí ela, tá aí ela Alô, percussão Percussão Pedir pra parar, parou A última, aprende embora Isso aqui é samba Busquim no Martinho da Vila Eu vou-me embora Mas vou muito invocado Sinto, tenho que deixar Um pagode incrementado Fala pra eles, viola Diga também, meu pandeiro Mostra pra eles, cavaco Que também somos partideiros E o pagode começou Sobre a luz do candeeiro E o pagode começou Sobre a luz do candeeiro Eu vou-me embora Eu vou-me embora Mas vou muito invocado Sinto, tenho que deixar Essa live incrementada Fala pra eles, viola Diga também, meu pandeiro Mostra pra eles, cavaco Que também somos partideiros E o pagode Trio ternou Sobre a luz do candeeiro E o pagode começou Sobre a luz do candeeiro Tchau, gente, muito obrigado Obrigado, coração Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu